Oi gente, tudo bem? Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês aqui esse lacinho, vai ser super rápido o vídeo de hoje, porque esse laço é super rápido pra fazer, tá? Muita gente já sabe fazer, é... Ele já apareceu já há algum tempo, eu já tenho visto ele aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, eu já sabia fazer ele, algumas pessoas me pediam em mensagem privada, mas é tanta coisa que eu juro pra vocês que eu acabo esquecendo alguns pedidos. Aí ontem uma menina colocou ele no meu grupo e daí veio, acendeu de novo, né, a lembrança assim, e eu disse, eu preciso fazer, agora é tempo. Então tá aqui pra vocês, tá? Eu indicaria os... Pra fazer esse lacinho, eu acho que ele fica muito melhor no tecido, no viés e no veludo, tá? Talvez você também, não é que não possa fazer no gorgurão, por exemplo. No cetim eu não sei, eu acho que não. É... Mas esses que... Esses materiais que eu mencionei são os que eu mais gosto nesse laço aqui. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa os sininhos, tá? E pra vocês receberem notificações, tem um monte de conteúdo bacana aqui. Então vamos lá para os materiais e o passo a passo. Vamos lá, meninas! Ó, pra fazer esse lacinho, tá? É... Na verdade, as medidas, ela vai variar muito do tamanho que você vai querer o seu laço, tá? Eu não testei com a fita número 9, eu só testei com a fita número 5, mas também foi um teste, ó. Ela tá aqui, eu nem cortei as pontas. Esse aqui, tá? Esse aqui, é... Eu testei ontem à noite, que eu já sabia o nó, mas na verdade eu nunca tinha feito esse laço. De fazer, fazer mesmo, né? Mas eu já conheci esse nó, eu sabia fazer o nó, porque eu já tinha testado em fitas de gorgurão. Esse aqui eu não medi, porque foi um teste ontem. E eu vou fazer com esse aqui, mas como eu falei, ele é um lacinho que você vai testar as suas próprias medidas, né? E daí você vai descobrindo os tamanhos que você acha melhor pro seu trabalho, se você vai fazer pra uma criança maior, uma criança menor. Então, assim, as medidas você escolhe, até porque depois que você vai aprender, o resto é mais fácil. Por exemplo, eu cortei aqui 39 centímetros, 39, tá? É... Aí, pra fazer, digamos que você vai fazer na faixinha. Pra fazer, você vai fazer na faixinha. Você vai pegar a fita, você vai colocar aqui dentro a ponta, tá? E você vai dobrar dessa forma. E vai fazer isso, tá? É como se você fosse fazer um laço assim, lembra? Como se você fosse fazer um laço assim. Feito isso... Eu vou pegar esta ponta aqui, vou trazer aqui, ó... Pra cima e trago aqui pro lado, certo? Aqui por dentro, ó. Na verdade, é por dentro. Acabei esquecendo. Puxo, né? Eu trago dentro do... Do... Dentro do elástico. E aqui eu vou virar um pouquinho, porque não é dupla face, tá? Pego essa ponta, viro assim, ó. Como se eu fosse dar um nó. E coloco aqui. Como se fosse dar um nó, não. A gente vai dar um nó mesmo. Pronto. Coloco aqui. E aqui é a parte, meninas, que vocês vão ajustar. Por exemplo, eu vou puxar. E aqui eu vou puxar. Vou puxar. E vou puxando e apertando, tá? Puxando e ajustando. Ajustando. Deixa eu... E aí Né? Ó, ele já vai ajustando e ele já vai ficando no formatozinho dele. Ó. Tá? Puxa aqui. Essa parte fica assim. E ele vai ficar assim. Ó. Que fofinho. E aqui, se você quiser mais enrugadinho, você puxa um pouquinho pra ele ficar enrugadinho. Prestando atenção nos lados. Ups. Prestando atenção nos lados, tá? Então, os lados têm que ficar iguais. Pronto. Então, o ajuste é esse. É... Puxa aqui, né? Pra essa parte entrar. E daí, você poder ir apertando o nó. Quero maior, quer menor. Aí, você vai, né? Também fazendo isso. Diminuindo dessa forma. Tá bom? Então, aí, a preferência do tamanho do laço fica a seu critério. Deixa eu só diminuir aqui esse laço, esse lado. E você vai fazendo isso. Aí, ele vai ficar, né? Assim. A ponta... Aqui, eu cortaria. Porque ele tá grande, né? Então, a ponta eu vou cortar. Certo? Nessa direção. E vou cortar aqui também, assim. Pronto. E aqui, você não precisa de cola nem nada. Por quê? Porque ele já tá seguro aqui. Então, você não vai precisar de cola nem nada. Certo? Então, é mais ou menos isso, menina. Só isso mesmo. Vocês têm que fazer. O resto é com vocês. Ó, isso aqui ficou um pouquinho menor. Então, quer menor? Vai puxando, vai puxando. Até você ter o resultado que você quer. Né? Então, o tamanho aí, você... O tamanho da fita vai ser teste mesmo. Vocês vão padronizar esse laço aqui pra vocês. Tá? Fazendo os seus próprios testes. O nó já tá ensinado. E é isso. Agora, outra coisa. É... Mari, eu quero no clipe. Aí, você vai pegar a fita e não vai colocar... Não vai colocar o... A faixinha, né? E você vai fazer a mesma coisa. A dobra, ó. Faz isso. Pega essa ponta aqui. Trago aqui pra cima. Certo? Como essa aqui é a dupla face, eu dobro um pouquinho. Não é dupla face. Faço assim, como se eu fosse dar um nozinho no sapato da criança. Diz, nossa, filiquinhos. Que eu não tenho mais. Não, filho eu tenho. Graças a Deus. Tô falando filhotinhos, pequenininhos. Lindinhos. Ó. Aí, você aqui vai ajustando, né? Ajustando. Claro que com o tempo, isso aqui vai ficando mais fácil. Com mais prática, você já vai puxar e o laço vai ficar pronto, né? Então, isso também acontece com o tempo. A gente se aperfeiçoa em tudo, né? Ó, aqui uma ponta ficou maior do que a outra, mas tudo bem, que eu só queria ensinar pra vocês o laço. Aí, você corta. E eu prefiro que a ponta fique assim do que tão grande assim, ó. Mas também fica a seu critério. Eu acho que fica bem bonitinho assim, ó. Traz a ponta assim e deixa ela mais curtinha também. Aí, você vem aqui e coloca o seu clipe aqui, tá? Eu testei colocar aqui, eu tentei colocar aqui dentro, mas eu não consegui. Talvez, vocês possam aí testar e tentar ver se você consegue colocar por dentro, tá? Se não, você coloca aqui em cima. E pronto. E dá pra fazer clips. Pra fazer Maria Chiquinha. Fica tão lindo os dois dos dois lados, os coquezinhos dos dois lados. Ficam lindos. Então, meninas, ó. Isso daqui é a dica de hoje, tá? Espero que vocês façam o teste de vocês. Postem bastante lá no grupo pra eu ver. E até o próximo vídeo com mais dicas. Beijos. Contando aqui também, ó. Terminei o vídeo, mas aí eu lembrei. Que também vocês podem fazer com essas fitinhas, né? Vai depender do público de vocês, das clientes de vocês. Né? Isso aqui fica super delicado. Tem aquela mamãe que gosta de uma coisa bem delicada. Aí, você pode fazer assim e oferecer esse daqui também, tá? Então, vai depender muito do público de vocês. Mari, mas a ponta desfia. Você vai pegar uma cola, que você sabe que cola, tá? E você vai colar a pontinha. Tipo, essa minha cola aqui cola, né? Eu não posso indicar porque ela é dos Estados Unidos. Mas você vai pegar uma cola que cole. É transparente. E você vai colar aqui na pontinha, tá? E colar dessa forma. Assim, dessa forma. É... A pontinha, ela não vai desfiar, né? Porque esse material aqui é a pontinha, desfia. Então, você cola bem delicadozinho. Coloca a cola de vocês. E vocês colam aqui, tá? Eu tô fazendo aqui rapidinho. Mas aí, vocês vão fazer bonitinho, bem feitinho. Do jeito que eu ensino sempre a fazer as coisas. Tá? Então, ó. Você vai passar a sua colinha, tá? E vai dobrar assim. Deixa secar. E tá pronto. Aí, você faz bem bonitinho pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, você pode fazer assim também com a ponta, pra não desfiar, tá bom? Deixa eu só cortar aqui. Tá? Então, ó. Fica fofo, aí vocês ajustam as pontas e tudo, tá? O vídeo de hoje é mais... Eu diria que é ensinando a fazer o laço, mas é mais que dica isso aqui, né? Aí, vai ficar assim. Então, tem essa dica também pra vocês, pras mamães, se vocês tiverem aqui, clientes que gostam de lacinhos assim, mais delicados. Agora, tchau mesmo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.